Fala rapaziada Pessoal, hoje eu vou explicar um comentário que fizeram O Miguel, ele me perguntou como a bomba toda soldada vai fazer o reparo das válvulas e as borrachas do martelo Pessoal, aqui ó, é todo rosqueado Então ó Miguel, e outros que tiver dúvida Ó, nessa, deixa eu deixar a boção aqui A boção ficou top demais, ficou bonita a bomba Ó, aqui tá a válvula de retenção aqui dentro Tá a válvula aqui, a gente consegue tirar as porquinhas do parafuso aqui Parafuso de inox, né? Pra aguentar todo o trabalho aí pesado dele Que a válvula vai trabalhar bastante E aqui ó, é de rosca Tá vendo? Então sai E aqui ó, a gente consegue tirar com a chave Porém o que eu fiz, eu dei um ponto de solda aqui E outro em cima Para não sair Porque o que acontece De tanto bater aqui ó O parafuso ele vai fogando Aí o que tem que fazer Ou dá um espinguinho de solda Ou tem que Ou tem que colocar Aquela fita veda rosca Só que não é 100% garantido a A fita veda rosca Então eu dei um pontinho de solda aqui Outro aqui E quando desgastar aqui Que não prestar mais Que isso vai durar bastante anos O que vai fazer? Pega as minhas liradeiras Corta aqui Arrancou Ó Vê que tem um espaço aqui ó Da rosca pra cá Tem um espaço né Então corta aqui ó No pezinho aqui Aí o que vai acontecer Quando Quando cortar aqui Né Eu vou tirar o parafuso aqui Pra fazer uma Uma demonstração Pra não Pra não ter dúvida Porque mesmo Mesmo dizendo assim Não Crepes Mesmo cortando Não vai ter como tirar Não ó Vê o espaço que tem aqui ó Corta aqui Aí ele vai descer né Ele vai descer E a gente vai conseguir Tirar ele daqui ó Porque vê o tanto Que já desceu ó Vê que o Que a marcação ó Da rosca Tá aqui ó Tá vendo? Então daqui pra cá Ainda teve um espaço né Então ela vai ser cortada aqui ó Se fosse cortada Eu ia cortar aqui Então a gente consegue Tirar aqui ó E pra colocar? Coloca O parafuso Aqui certinho Sem nada Coloca Quando chegar aqui Aí coloca o Uma porca Se eu não tô enganado Eu tô esquecido o nome disso aqui Mas é contra porca Esse de baixo aqui ó É tipo se fosse uma porquinha O da Esse aqui é o de bike né Então coloca ele Aí depois vem com a borracha Coloca a borracha Né E depois coloca Essa mesma chapa Com certeza ela vai durar Bastante tempo Se desgastar E vai durar Bastante tempo Coloca outra Do mesmo tamanho Coloca a porca Dá um aperto Manda o soldador Dar um pingo aqui Outro pingo aqui E coloca rapidão Dentro da água Pra não Pra não Derreter a borracha Acrespo Mas se colocar na água Vai destemperar A soda Não tem problema Porque isso aqui É somente Pra ele não De rosquear Então isso aqui Qualquer besteirinha Qualquer pinguinho De soda Só uma gotinha Pronto Já era Então pessoal Espero que tenha Que tenha explicado Aí pra vocês Que Pra fazer a manutenção Não tem Não tem Trapalho Não tem É muito fácil Pra fazer Então é isso aí pessoal Gostou do vídeo Se inscreve Deixa aquele super like Valeu Espero vocês No próximo dia